Quinta-feira, 28 de março, o Jornal da Cultura está começando com os seguintes destaques. Presidentes Lula e Emmanuel Macron assinam acordos bilaterais e voltam a debater parceria Mercosul-União Europeia. O governo brasileiro fala em avanço nos esforços para tirar proposta do papel. Sobre o processo eleitoral da Venezuela, Lula e Macron dizem que situação é grave e que não garantem reconhecer a eleição do país. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, pede parecer à Procuradoria-Geral da República sobre as explicações dadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro sobre estadia na Embaixada da Hungria. Com o andamento do processo do assassinato da vereadora Marielle Franco, Supremo Tribunal Federal volta a debater em plenário virtual o foro privilegiado para parlamentares. Organização Pan-Americana de Saúde Alerta, surto de dengue pode ser o maior da história nas Américas. Premier israelense Benjamin Netanyahu volta atrás e pede para a Casa Branca remarcar encontro com o presidente americano, Joe Biden. Olá, boa noite. Recebemos hoje a professora de Relações Internacionais da ESPM, Denilde Roushacker e o advogado João Santana. Boa noite, Denilde. Boa noite. Seja bem-vindo, João. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. No terceiro e último dia da visita do presidente francês Emmanuel Macron ao Brasil, os governos assinaram acordos de cooperação bilateral, mas não houve avanços na tão sonhada parceria entre Mercosul e União Europeia. Emmanuel Macron chegou ao Palácio do Planalto no início da tarde. Ele e o presidente Lula assinaram mais de 20 acordos envolvendo o Brasil e a França. Os compromissos abrangem áreas como meio ambiente, inteligência artificial, igualdade de gênero e direitos humanos. A imprensa, Macron disse que se sentia imensamente honrado em estar na Praça dos Três Poderes e afirmou que o local foi maltratado por inimigos da democracia, mas que os brasileiros resistiram. A fala faz referência ao dia 8 de janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro depredaram prédios públicos em Brasília. Meu governo seguirá trabalhando com afinco para que a América Latina e o Caribe continuem sendo uma zona sem conflitos, onde prevaleça o diálogo e o direito internacional. A paralisia do Conselho de Segurança frente à guerra na Ucrânia e em Gaza é alarmante e inexplicável. As teses que questionam a obrigatoriedade do cumprimento da recente determinação de cessar fogo em Gaza durante o mês do Ramadã corroem, mais uma vez, a autoridade do Conselho. Sobre o acordo do Mercosul com a União Europeia, o presidente Lula tentou se mostrar otimista. O acordo tal proposto agora é muito mais promissor de assinar do que o outro que era, mas obviamente que como o Brasil tinha o direito de ser contra a primeira proposta, eu acho normal e democrático que o presidente Macron tenha o direito de ser contra a proposta. E aí nós vamos tentar continuar conversando com a União Europeia. Essa briga que tem que fazer com o Macron é a União Europeia. E a minha briga fica com o Mercosul. O acordo com o Mercosul, tal como está sendo negociado atualmente, é um péssimo acordo para vocês e para nós, porque foi negociado há 20 anos. A vida diplomática, a vida dos negócios mudaram muito. Quando se negocia com uma regra antiga, não é a mesma coisa. É preciso reconstruir o acordo pensando no mundo como ele é hoje, levando em consideração a biodiversidade e o clima, declarou o presidente francês. Em seguida, Lula concedeu a Macron o grande colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. O título é a mais alta condecoração brasileira dada a estrangeiros. Já Macron condecorou a primeira-dama Janja da Silva com a Ordem Nacional da Legião de Honra no grau de oficial. A viagem de Macron ao Brasil representa uma reaproximação do país com a União Europeia. O presidente francês tinha uma relação desafetuosa com Bolsonaro. Os dois já chegaram a trocar farpas publicamente. Como último compromisso no país, Macron veio ao Senado para encontrar com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. Ainda em Brasília, os presidentes Emmanuel Macron e Lula criticaram o andamento das eleições da Venezuela. A América Latina vive um conflito entre países que misturam ingredientes políticos, ideológicos e até eleitorais. Esta não foi a primeira vez que o presidente Lula se manifestou sobre as eleições na Venezuela, mas foi a crítica mais dura ao regime venezuelano. Agora, é grave que a candidata não possa ter sido registrada. Ela não foi proibida pela justiça. Me parece que ela se dirigiu até o lugar e tentou usar o computador no local e não conseguiu entrar. Então, foi uma coisa que causou prejuízo a uma candidata, que por coincidência leva o mesmo nome da candidata que tinha sido proibida de ser candidata. Mas o dado concreto é que não tem explicação jurídica, política, você proibiu um adversário de ser candidato. Lula falou de Corina Iores, candidata do principal grupo de oposição ao presidente Nicolás Maduro. Antes dela, a Coalizão Plataforma Unitária Democrática, que reúne dez partidos, tinha indicado o nome de Maria Corina Machado, que foi impedida de concorrer pela Suprema Corte Venezuelana e teve seus direitos políticos cassados por 15 anos. Demorou, de fato, mas é um bom sinal. É um sinal de que essa eleição da forma como o Maduro está pensando, essa eleição presidencial que deve ocorrer em julho, está obviamente fora dos padrões de qualquer legislação eleitoral e também, obviamente, dos padrões eleitorais que regem a Venezuela, a própria Constituição venezuelana. Outros países latino-americanos já haviam reagido à postura do governo Maduro. A situação na Venezuela não é a única a causar ruído nas relações diplomáticas no continente. Esta semana a temperatura subiu depois que o presidente argentino, Javier Milley, chamou em entrevista à CNN espanhola o colega colombiano Gustavo Petro de terrorista, assassino e o presidente do México, de ignorante. A reação foi imediata. A chancelaria da Colômbia, o equivalente ao Itamaraty no Brasil, emitiu nota ordenando a expulsão de diplomatas da Embaixada Argentina no país. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, postou no X. Milley falou que sou ignorante. Tem razão. Não entendo como o povo argentino, sendo tão inteligente, votou em alguém que despreza o povo e se atreveu a acusar o Papa Francisco de ser comunista quando é um defensor dos pobres. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, agradeceu as palavras de Obrador e disse que Milley busca destruir ou, ao menos, tirar proveito da integração latino-americana. Afirmou que o povo argentino sofre e a pobreza só aumenta. O diplomata Marcos Azambuja, que foi embaixador do Brasil na Argentina, diz que a diplomacia está ameaçada por um estilo truculento de fazer política, inspirado no ex-presidente americano Donald Trump. Aí eu creio que eu vou um pouco atribuir a responsabilidade ao estilo Trump, que criou um pouco uma tolerância com a forma agressiva, ofensiva de tratar os outros, de modo que há um mimetismo latino-americano inspirado pelo que o Trump foi e fez. Em outras palavras, a ofensa, a injúria, a palavra desmedida, para criar efeito, para gerar entre os seus apoiadores uma forma de alegria, de satisfação, mas sem levar em conta que isto prejudica o tecido mesmo da vida internacional, que é o diálogo, é a comunicação. Nós precisamos nos entender, porque os interesses estão aí, precisando ser remediados. Tem, Nilde, de que forma essa crise diplomática na América Latina pode nos atingir aqui no Brasil? Olha, pode atingir de várias formas, né? Uma é que, na postura com o Milley, acho que a gente tem que diferenciar aqui, uma questão é a questão do Milley e essa política agressiva com relação aos outros líderes de esquerda na América Latina, então pode também ter aí uma posição com relação ao Brasil. Ele tem tido um pragmatismo maior com relação ao Brasil, porque o impacto no embate com o Brasil para a Argentina é muito maior do que o embate com a Colômbia. Mesmo assim, isso gera uma situação de tensão que o governo brasileiro pode se utilizar para conseguir construir uma aliança de isolar o Milley. A outra é a questão da Venezuela, essa é uma questão muito mais grave para o Brasil, porque o governo brasileiro teve uma postura muito condescendente com relação ao Maduro e agora está fazendo uma mudança de posição e essa mudança de posição vai ter que levar o governo brasileiro a continuar se posicionando frente aos problemas com relação à democracia venezuelana. E por que essa mudança de tom? Porque a gente viu hoje o Lula e o Macron dizendo que podem não reconhecer a eleição. Por que o Brasil mudou e o que pode provocar esse desgaste, pode provocar nessa relação? Acho que dois fatores. Um é um fator interno. O governo brasileiro vem sofrendo críticas internas. A questão da Venezuela é um ponto que aumenta uma visão negativa sobre o governo. A política externa nunca foi um tema central na opinião pública brasileira, mas nos últimos tempos tem ganhado força e a questão venezuelana é um dos pontos de maior peso negativo para o governo. E de outro lado é que a diplomacia brasileira, ela se empenhou muito em construir esse acordo, que é o acordo de Barbados. E se sente, na verdade, que o Maduro simplesmente não considerou esse esforço brasileiro. E aí coloca em xeque um pouco a própria capacidade do Brasil de liderança. Então, acho que esses dois fatores fizeram com que o governo levasse aí a um tom mais duro. Ainda é um tom que mantém uma porta aberta para que o Maduro mude posição, mas já mostra uma mudança de perfil da política externa. João, será que Lula pode ter feito um jogo de cena desde o início? Ele já não sabia que não haveria eleição na Venezuela e sim uma consagração ritual de consagração de Nicolás Maduro? Ah, não tenho dúvida que não. Não só ele, como o mundo todo sabia que a eleição era uma eleição de fachada, que já estava toda preparada para que o Maduro ganhasse. Mas acho que o Denis falou é o mais correto. O que que acontece? Não só a ele, como o Milley e outros personagens, por diferentes razões, mas a base é a mesma, internamente está sofrendo, do ponto de vista de popularidade, com questões, digamos assim, de um corte ideológico, certo? Que antigamente não fazia tanta importância. Então, no caso do Brasil, por exemplo, as pesquisas mostram isso claramente, que o governo perdeu popularidade e os pontos onde o governo mais recebe essa má notícia da popularidade é justamente no apoio a Lula à questão da Venezuela e em outras posições políticas que ele tem tido relativamente à Ucrânia, que mesmo em relação ao conflito Israel-Ramas, onde a população tem uma outra percepção diferente do que ele e eventualmente o PT, os setores do PT, os setores das esquerdas brasileiras têm. Então, eu acho que o que empurra o Lula a uma nova posição é fundamentalmente a questão interna. E o Milley não desceu do palanque ainda. Ele tem uma questão interna muito difícil, que é aprovar lá os seus projetos, que a gente não sabe se vai dar certo ou não dá certo, mas, enfim, é o seu programa de governo. E ele mantendo essa tragicomicidade que ele tem desde a época da eleição, ele continua agradando seguramente a uma boa parcela de eleitores argentinos. Agora, falando da nossa primeira reportagem no ponto do acordo Mercosul, bom, para o Lula, houve um avanço no acordo do Mercosul e União Europeia e o Macron falou que o acordo do jeito que está, está péssimo. Ou seja, ele foi bem claro, não fez nenhum jogo de cena ali naquela conversa. O que o Macron alega ser péssimo? O que ele quer exatamente? Olha, o Macron tem uma pressão interna muito forte e nas últimas semanas essa pressão aumentou ainda mais em função da questão política, você tem aí, ele também sofre da questão de uma extrema direita crescente, mas ele tem tradicionalmente os agricultores franceses que são contrários ao acordo. Então, a grande questão que o Macron tem colocado e com a França e outros países europeus também é que o Mercosul não segue todas as normas em termos ambientais e que a Europa segue e que este é um ponto que torna desigual o comércio entre, principalmente na área agrícola. Então, a questão aí envolve e por isso ele fala e tem esse discurso de que é preciso avançar na questão ambiental dentro do acordo porque isso não era um tema de 20 anos atrás. O que não é na verdade porque essa nova versão, o governo brasileiro já fez concessões para entrar as questões que os europeus tinham colocado em termos de comércio e meio ambiente. Então, é parte do discurso que ele tem que fazer para o seu público e não para o público brasileiro. O governo brasileiro vai continuar insistindo, mas em função de todos os nossos problemas dentro do Mercosul, também enfraquece a posição do Brasil na negociação com os europeus. E você vai ver a seguir, ex-presidente Jair Bolsonaro pede ao ministro Alexandre de Moraes a devolução do passaporte para uma viagem a Israel. E mais, Supremo Tribunal Federal se prepara para iniciar o julgamento sobre o alcance do foro privilegiado. É já já. A taxa de desemprego no Brasil subiu 7,8% no trimestre encerrado em fevereiro. O dado é da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, divulgada hoje. Segundo o IBGE, o índice de 7,8% no trimestre que terminou em fevereiro aponta leve alta, de 0,3 pontos percentuais no desemprego em relação aos três meses anteriores. O país tem 8,5 milhões de desempregados atualmente. A taxa está dentro do esperado pelo mercado financeiro. Embora tenha ocorrido esse crescimento da taxa de desocupação, vale registrar que o número de pessoas trabalhando ainda segue em um patamar bastante elevado, inclusive com a manutenção da expansão do número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado, bem como a expansão do valor do rendimento médio do trabalho recebido pelos trabalhadores. Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal o passaporte dele de volta. O ex-presidente quer usar o documento para fazer uma visita a Israel. Essa é a segunda vez que Jair Bolsonaro pede ao Supremo Tribunal Federal a liberação do passaporte. O documento foi apreendido em fevereiro, a pedido da Polícia Federal na Operação Tempos Veritatis, que apura uma tentativa de golpe de Estado. No pedido, a defesa do ex-presidente afirma que ele recebeu um convite para visitar Israel entre os dias 12 e 18 de maio, e que é crucial ressaltar que a autorização para a viagem não acarreta qualquer risco ao processo, especialmente considerando os compromissos previamente agendados no Brasil, que demandam a presença do peticionário após seu retorno. Os advogados solicitam a devolução ainda que temporária e sustentam que Bolsonaro ficará à disposição para atender a qualquer convocação ou diligência judicial, se necessárias, antes ou após a viagem. O pedido foi protocolado na segunda-feira, mesmo dia em que o jornal The New York Times revelou que o ex-presidente passou duas noites na Embaixada da Hungria, em Brasília. A estadia ocorreu menos de uma semana após a apreensão do passaporte. A Polícia Federal investiga o caso. Embaixadas são consideradas invioláveis, sob jurisdição de outros países. Isso significa que, mesmo com uma eventual ordem de prisão, Bolsonaro não poderia ser detido sem a autorização de diplomatas da Hungria. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, pediu manifestação da Procuradoria-Geral da República sobre as explicações dadas pela defesa de Bolsonaro em relação à visita. Em resposta enviada a Moraes nesta quarta-feira, os advogados do ex-presidente afirmaram que a estadia foi para discutir temas políticos e classificaram como ilógica a sugestão de que a visita fosse para pedir asilo político ou tentar fugir do país. A PGR tem uma semana para se manifestar. O ministro deve analisar o caso só depois do parecer. O presidente Bolsonaro, mesmo quando deputado ainda, ele sempre atuou nessa situação de forçar os limites do que as instituições permitem. O presidente vai testando, ele vai testando os limites, ele vai forçando a barra, ele se nutre disso. A sua carreira política é uma carreira política nutrida por esse teste dos limites, por essa provocação à institucionalidade democrática. Então, não é de se estranhar que ele faça isso agora e que, enfim, busque o Cicolá colou, faz um pedido que ele sabe que vai ser rejeitado, mas vai que acontece alguma coisa no meio do caminho. Então, ele tenta, mas não creio que passe disso. João, depois do episódio de embaixada húngara, que já não caiu muito bem, qual o sentido desse pedido de Bolsonaro para ir a Israel visitar Benjamin Netanyahu? A chance do ministro Alexandre de Moraes permitir isso é praticamente nula? Eu não sei, eu não consigo entrar no juízo do ministro Alexandre de Moraes, mas eu particularmente acho que deveria ser concedido. Porque o que acontece hoje? Vamos analisar o Bolsonaro como alguém, um cidadão comum respondendo a um processo. Não há nada que indique, certo, que ele vá abular a norma processual. Então, o pressuposto da justiça em relação a qualquer cidadão é de que esse cidadão como é inocente até que se prova ao contrário, que ele obedecerá a todos os trâmites de justiça. E é comum muita gente que está respondendo processos, etc., onde não tem qualquer condenação, até a necessidade ou a vontade de fazer uma viagem para o exterior e pede autorização. E essas autorizações são concedidas com certa normalidade. Eu não estou falando lá dos membros do crime organizado ou bandidos, ou pessoas com um passado mais incerto. Então, eu acredito que o que a gente deve fazer? A gente deve ter a tranquilidade, a calma de deixar o processo seguir. Eu acho que é isso que falta. Fica todo mundo impressionado. Olha, olha, ele foi na embaixada da Hungria, o que ele queria fazer lá, o que ele fez lá. É do Bolsonaro isso, é a tosquice dele, a visão que eles têm e tal. Agora, o importante para nós é seguir o processo. Seguindo esse processo, com amplo direito de defesa, devido ao processo legal que todo cidadão brasileiro deve ter, ao final, se houver uma sentença, ele deverá cumprir a sentença. Se a sentença for de inocência, é de inocência. E a gente não glamorizar esse processo, como eu acho que, de certa maneira, vem se glamorizando e isso não é bom para a questão democrática e, muito bem, para o entendimento do que significa o devido processo legal. E, Denilde, esse convite de Benjamin Netanyahu foi feito uma semana após o ex-presidente Bolsonaro atacar o presidente Lula. Afinal, Bolsonaro foi convidado para quê? Qual o objetivo desse convite? Olha, o objetivo do Netanyahu é continuar tendo uma rede de políticos que o apoiam na na rede internacional. Aí, já fez convite, teve a visita de governadores que foram lá para mostrar apoio. O Netanyahu é um político que está cada vez mais isolado e ele está buscando esses apoios, mesmo que não sejam apoios fortes, e se contrapõe ao governo brasileiro, ao presidente Lula. Então, é quase que também manter esse nível de distinção e de contraposição ao governo brasileiro, dizendo que, internamente, a Israel e, especificamente, o Netanyahu tem apoio de parcela da população brasileira contra as posições do governo brasileiro. Então, é um pouco na narrativa do próprio Netanyahu e, para o Bolsonaro, é também se mostrar como uma pessoa que tem trânsito internacional e que faz parte desse clube de líderes da extrema-direita. Certo. Agora, João, segundo alguns analistas, a tendência é que a PGR não peça a prisão do ex-presidente Bolsonaro por tudo isso que nós estamos acompanhando. É uma decisão acertada? Eu acho que sim. Eu acho que se você pegar o costume, não vou nem dizer jurisprudência, mas o costume nesses casos, como é que se manifesta o Ministério Público normalmente, é uma manifestação de dizer, olha, não tenho por que pedir a prisão, não há nada que justifique, nesse momento, uma medida cautelar de prisão. Eu sou mais ainda radical, acho que a própria decisão do ministro de recolher o passaporte, certo, naquele momento, é uma cautelar. Claro, ele tem todo o direito de fazer isso, eu tenho a capacidade judicante para fazer esse processo, mas acho que é extremado. Eu vou repetir, certo, o melhor para a gente é deixar seguir o processo legal, amplo direito de defesa, para chegar rapidamente a uma decisão desse processo e tomar as providências que essa decisão vai levar. O Ministério Público, eu acho que pensa um pouco como eu. E o Supremo Tribunal Federal começa a debater amanhã o alcance do foro privilegiado de deputados federais e senadores. A Corte decidiu reavaliar os critérios após o andamento das investigações sobre os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. O plenário virtual do STF começa a julgar o habeas corpus, ajuizado pelo senador Zequinha Marinho, do Podemos, do Pará. Ele pede a declaração de incompetência da Justiça do Distrito Federal no julgamento dele por suposta prática de rachadinha entre 2007 e 2015. Segundo a denúncia, enquanto deputado federal, ele teria exigido dos servidores do gabinete o depósito mensal de 5% dos salários nas contas do partido, sob pena de exoneração. Como de lá para cá desempenhou cargos com fórum especial sem interrupções, alega que a responsabilidade do julgamento é do Supremo. O STF entende hoje que o encerramento do mandato parlamentar implica na remessa do processo para a primeira instância da Justiça. O relator do habeas corpus, ministro Gilmar Mendes, indica que o julgamento que começa nesta sexta-feira pode modificar os contornos do fórum privilegiado. Não faz sentido, né, quando um político é cassado ou renuncia ou perde o mandato simplesmente ou não é reeleito, deixar de ser julgado pelas instâncias ou a instância mais superior e o processo, ele regride, digamos assim, quase que voltando a estaca zero. A análise do Supremo vai acontecer em meio à discussão sobre a competência da Corte para julgar o deputado federal Chiquinho Brasão, do Rio de Janeiro, expulso do União Brasil, suspeito de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora carioca, Marielle Franco, em 2018. Brasão era vereador na época do crime. A gente viu na última semana também, nessa semana, o próprio Congresso pedindo vistas para ver se caça, se afasta ou se faz com que o Brasão perca o mandato. Isso seria bom para o Brasão, por incrível que pareça, uma vez que o processo, com atual regra, voltaria para a primeira instância, regressaria, no caso, regrediria, melhor dizendo. Então, a estratégia do STF, no final das contas, diante das gravidades dos últimos eventos que envolvem figuras ligadas a milícias, ao bolsonarismo, é que o próprio STF tem a prerrogativa de fazer toda a análise do processo e o julgamento. Denilde, lhe parece estranho que a investigação, uma vez que envolve políticos, tenha levado seis anos? Ela mostra o quanto, do ponto de vista da investigação, e aí no caso desse caso da Marielle, como está relacionada toda a questão judicial, policial e política. E por isso se consegue criar processos e protelações dentro da investigação. É chocante, eu acho que é mais do que uma surpresa, é chocante o quanto esse caso revelou como está essas relações, são promíscuas e o quanto o sistema político acaba não se renovando e levando, de fato, a uma investigação no nível mais sério. Então, isso acontece no nível de uma cidade, de um Estado, mas a gente vê também o quanto essas relações acabam influenciando todo o nível federal também. João, faz sentido o STF voltar a debater o alcance do foro privilegiado e avaliar novos critérios? Faz, embora vai ser um choque com o legislativo. O foro privilegiado, o foro por prerrogativo de função, historicamente, lá atrás, ele existia por quê? Porque, efetivamente, os instrumentos de justiça eram comandados pelos coronéis locais. Então, eles utilizavam a justiça, a polícia, em função dos seus interesses políticos e contra os seus inimigos. Isso é um tempo passado. Hoje, a gente tem que acreditar que as instituições são independentes e funcionam. Funcionando assim, não há sentido, na minha opinião, nenhuma, para ter nenhum tipo de foro privilegiado. Agora, já que você quer, ele tem que ser vinculado à atividade precípua daquela função que aquele que detém o foro está fazendo. Então, não há nenhum sentido. Por exemplo, se alguém que detém o foro, como no caso do Brasão, que é deputado federal, mas se ele efetivamente ordenou, e parece que ordenou, tudo indica, o que o processo está dizendo, as provas estão conduzindo para isso, que fosse assassinada uma pessoa. E, no caso, a Marielle, não tem porquê ele ter prerrogativo de foro nesse sentido. Ele tem que responder ao crime como crime comum. Não tem porquê. Há, inclusive, uma leitura complexa sobre a questão de que esse, particularmente o parlamentar, ele só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. É muito extenso essa questão, não é? Porque é isso, você tem, normalmente, o crime inafiançável, se você pegar na lista que o Código Penal nos coloca isso, nenhum deles é vinculado à atuação parlamentar. Ninguém fazendo uma atuação lógica, normal, no parlamento, comete um crime inafiançável. Certo? Em flagrante, o que for. Porque o máximo que ele pode acontecer é questões de delito de opinião, alguma questão mais relativa à sua conduta e relativa à sua política. Mas os crimes comuns são crimes comuns e eles devem recair sobre a pessoa e ela deve atender a justiça, normalmente, como qualquer outra pessoa. A justiça não deve ser para alguns. A justiça tem que ser para todos e com equanimidade. E você vai ver no próximo bloco, mesmo com uma ordem de silêncio, o ex-presidente americano Donald Trump ataca o juiz e a filha dele nas redes sociais. E ainda, a Organização Pan-Americana de Saúde alerta para o pior surto de dengue na história das Américas. A gente volta já, já. A Eletrobras arrematou quatro dos 15 lotes do primeiro leilão de transmissão de energia do ano. O governo federal garantiu mais de 18 bilhões de reais em investimento para o setor. Mais de 20 empresas e consórcios participaram do leilão, que prevê a construção de mais de 6.400 novas linhas de transmissão e a geração de 350 mil empregos diretos. A Eletrobras levou quatro dos 15 lotes oferecidos. O objetivo é levantar recursos para a construção e manutenção das linhas de energia. E os investimentos também estão ligados à expansão das usinas de energia renovável no Brasil, principalmente a solar e a eólica, na região nordeste e no norte de Minas Gerais. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, os recursos aplicados em transmissão representam a parcela que mais cresce na conta de luz do consumidor final. E por isso, a expectativa é que eles possam ajudar na redução dessa despesa. A Organização Mundial de Saúde faz um alerta global para a epidemia de dengue. A situação mais preocupante está nas Américas e os países mais afetados são Paraguai, Argentina e Brasil. A ampliação da campanha aqui no Brasil contra a dengue, com mais 930 mil doses de vacina, respeita os critérios estabelecidos na distribuição da primeira leva de imunizantes. A alta de casos nos últimos meses está entre eles. Somente neste ano foram contabilizados mais de 2,3 milhões de casos prováveis. 831 pessoas morreram em decorrência da dengue e 1.267 óbitos estão em investigação. Qual que é o maior desafio da vacinação da dengue especificamente, doutora? Na minha opinião, é fazer o adolescente vacinar. Isso não é só para vacinar a dengue. Adolescente vacinar é uma dificuldade para qualquer vacina em qualquer lugar do mundo. Se tem uma faixa etária que é complicado você ter adesão à vacinação, são os adolescentes. Porque eles, por natureza, eles se sentem totalmente não vulneráveis. A campanha de vacinação contra a dengue, voltada a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, passa a ser realizada em 685 cidades. A capital paulista está entre os 154 novos municípios escolhidos para receber a vacina da dengue. Há 10 dias, a Prefeitura de São Paulo decretou estado de emergência. A grave situação que extrapola limites e fronteiras pode ser o pior surto da história, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde. A OPAS afirmou nesta quinta-feira que os casos de dengue nas Américas, em 2024, triplicaram na comparação com o mesmo período do ano passado. Já são 3,5 milhões de registros. Brasil, Argentina e Paraguai são os países mais afetados pela doença. A infectologista Rosana Richman explica que a fêmea do mosquito transmissor se adaptou nos últimos anos com a ajuda das mudanças climáticas, fazendo com que a doença viajasse além dos trópicos. O que nós temos que fazer hoje para eu me proteger da dengue? Eu preciso cobrir meu corpo, usar roupas claras e usar repelente nas áreas expostas. Isso é proteção individual. E nós temos que lembrar que a fêmea do mosquito não transmite só o vírus da dengue. Ela tem a capacidade de transmitir o vírus, o zika vírus, né? Hoje ainda eu estava vendo o zika vírus, você pegar o mapa do Brasil, o estado do Espírito Santo é o local onde mais tem hoje diagnóstico do zika vírus. E chikungunya, que é outro vírus que causa uma doença incapacitante. Mesmo após uma ordem de silêncio, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atacou um juiz de Nova Iorque e a filha dele nas redes sociais. O magistrado é responsável pelo caso em que o republicano é acusado de suborno. O julgamento criminal contra Trump está marcado para o próximo dia 15 de abril. O ex-presidente dos Estados Unidos acusou Lauren Mershan de fazer uma montagem sua atrás das grades e utilizar a imagem como foto do perfil dela na plataforma X. Lauren é filha de Juan Mershan, juiz do caso em que ele é investigado por realizar pagamentos secretos a uma ex-atriz pornô em 2016. O sistema judicial do estado de Nova Iorque afirmou que a conta que já foi removida era falsa. Poucas semanas antes do julgamento criminal de Donald Trump começar, o ex-presidente americano voltou a afirmar que sofre perseguição política. Em suas redes sociais, ele disse que é completamente impossível conseguir um julgamento justo. Trump fez a publicação mesmo depois de o juiz, Lauren Mershan, impor uma ordem de silêncio a ele. O republicano estava proibido de atacar testemunhas, promotores, jurados e funcionários do tribunal. O ex-presidente americano acusa a filha do juiz de ser ligada ao Partido Democrata e escreveu, abre aspas, Este será o primeiro julgamento de Trump envolvendo a justiça criminal. Em abril do ano passado, Trump se declarou inocente das 34 acusações feitas contra ele envolvendo o caso do suborno. Denil, de mais uma vez, Donald Trump provoca muitas polêmicas nas redes sociais. O republicano ganha engajamento com seus eleitores a fazer esse tipo de movimento ou pode ser um tiro no pé? Ele tem ganhado, na verdade, essa estratégia ele usa cada vez que ele se sente acuado, porque ele consegue ter apoios e não só ele passa a falar, mas o grupo de apoiadores dele. Então, ele aciona a rede de apoiadores nesses casos. Essa é uma situação em que ele, de fato, tem mais um caso na justiça. Um ponto que é sempre muito complicado para ele, que tem sido acompanhado nas pesquisas nos Estados Unidos, é que há uma rejeição à situação dele como sendo em todos esses casos na justiça, e uma preocupação se ele for condenado, o que acontece com a campanha dele. Então, por isso que ele usa essa tática de se posicionar primeiro e controlar a narrativa. João, Donald Trump, a gente acompanha, parece que não cansa de desafiar a justiça americana. Ele realmente não tem medo da justiça? Não, eu não sei se ele não tem medo, mas ele não tem saída se não continuar com a justiça de Anil, de que ele sempre faz. Mas aqui eu acho que a gente tem uma coisa muito interessante para observar, que é como esse tipo de personagem, com essa filiação política e ideológica com o Trump, usa os elementos para confundir as pessoas. O que é a princípio é disso. Como é que é? Eu não tenho direito de falar, mas a filha do juiz tem direito de falar. Como é que é isso? Pois é, a filha do juiz não teve nenhum caso com nenhum ator da pornografia, não fez surbono a nenhum ator de pornografia, não tentou fazer sublevação ou sedição no Capitólio. Então, é por isso, é efetivamente isso. A filha do juiz pode fazer o que? Até diz que o perfil que foi utilizado é falso. Mas a filha do juiz, como cidadã, tem todas as liberdades dela preservadas. Ele, certo? Não é porque ele é o Trump, é pelo que ele já cometeu, certo? De ilegalidades, de ilícito, de mau comportamento, é que faz com que o juiz tome a decisão. A gente tem que tomar muito cuidado disso, porque a primeira vez a gente fala assim, exatamente, né? Por quê? Certo? Se ele não pode, ela também não pode. Não. A justiça é tratada desigualmente os desiguais, certo? Então, o Trump não pode por causa do passado dele. A moça pode, porque ela não tem nenhum passado, em princípio, que a condena. Agora, Daniel, essa atitude de Trump, né, representa uma escalada de sua retórica sobre sofrer perseguição política? Ele tem usado isso, né, como uma das suas estratégias. Ela é muito bem sucedida quando ele está falando para o público de apoiadores e republicanos, aqueles que acreditam que a eleição não foi legítima, de que ele sofreu perseguição e sofre. Então, todos esses casos, principalmente quando é em Nova York, porque há um imaginário em outras regiões dos Estados Unidos que existe em Nova York uma versão anti-Trump e por isso que isso acontece. Então, ele utiliza isso. O grande problema dele é com relação aos independentes, que vai ser parte aí muito importante para ele conseguir votos. Esse, ele precisa usar uma narrativa maior e usar essas táticas para mostrar o que, de fato, está tendo de perseguição para conseguir apoio. Mas é parte da estratégia. Há grandes chances de Donald Trump vencer essa eleição? A economia não vai falar mais alto dessa vez? A eleição ainda está muito indefinida, né, porque a gente tem que olhar alguns estados e tem estados que podem ser aí os chamados estados pêndulos, que podem fazer a diferença. Hoje, quando a gente olha os dados pelo número de delegados, essa questão americana, ele tem chances reais de conseguir os 270 delegados. Agora, o Biden tem um recurso muito grande, que é, ele é o presidente do país, ele tem capacidade de mudar em termos de políticas e ganhar alguns estados que são também bastante decisivos. Então, acho que a gente vai acompanhar a eleição e vai ter muito ainda o que pode acontecer, que pode virar esse quadro. Em instantes, depois de subir o tom contra os Estados Unidos, o premier Benjamin Netanyahu tenta se reaproximar do governo americano com o pedido de reunião. E mais, a Organização Mundial da Saúde aponta que a violência entre jovens, como o bullying, está migrando cada vez mais para a internet. Nós voltamos já já. Após o pedido de cessar fogo feito pelos Estados Unidos, Israel busca agora se reaproximar dos americanos e pede reunião para discutir a guerra. Hoje, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, se reuniu com o Conselho de Segurança Israelense. Na reunião, o premier Benjamin Netanyahu tentou minimizar os temores dos Estados Unidos de uma catástrofe humanitária se Israel lançar uma invasão terrestre na cidade de Rafa, em Gaza. Para Israel, os civis seriam capazes de fugir dos combates para outras partes do território devastado pela guerra, o que já se mostrou impossível em outras áreas sob ataque. A decisão é uma resposta à abstenção dos Estados Unidos na resolução sobre o cessar fogo na faixa de Gaza. Netanyahu chegou a cancelar uma viagem que estava programada para o país. Mas agora, o gabinete do primeiro-ministro pediu para que a Casa Branca, a sede do governo norte-americano, remarque a visita a Washington a fim de buscar alternativas para a guerra. Mesmo assim, o primeiro-ministro reforçou a necessidade de ofensivas para buscar os combatentes do Hamas. A cidade de Rafa está lotada de refugiados da guerra. São mais de um milhão de palestinos acampados em tendas da ONU. No início da noite, o porta-voz militar Daniel Hagari disse que o Serviço Geral de Segurança e a Divisão de Inteligência aprovaram o assassinato de um alto funcionário do Hamas que foi eliminado em um hospital de Chifa. Haed Tabet estava entre os dez primeiros da ala militar sênior do Hamas, disse o contra-almirante. João, como os Estados Unidos devem interpretar esse pedido de Netanyahu para remarcar a visita a Washington? Os Estados Unidos sabem que essa relação Israel-Estados Unidos é umbilical. Não se desmancha assim tão facilmente. E sabem também, e o Netanyahu parece que percebeu isso, que ele está aumentando o isolamento, não Israel. Ninguém está isolando Israel como nação, como povo, nada disso. Mas o governo dele, pelas atitudes que estão, está ficando cada vez mais isolado. Então, acho que o americano esperava que isso acontecesse como de fato aconteceu, porque senão vai sofrer um isolamento cada vez maior. Porque o que as pessoas têm que entender é o seguinte, quando você condena atitudes de guerra que Israel está cometendo, está fazendo como crimes de guerra, isso não quer dizer que você seja a favor do Hamas, você não está fazendo uma dicotomia aí. Você, ninguém está, ou pelo menos eu, não considero que o Hamas seja santo. Pelo contrário, eu o considero como um grupo terrorista, que fez uma barbaridade contra um povo que estava em paz. Mas é necessário também que isso não justifica determinadas medidas que o governo israelense está tomando, muito mais no sentido de buscar uma sustentação política que o Netanyahu, antes do conflito, estava praticamente fora do governo e condenado pela justiça israelense. E você, Daniel, de que leitura você faria dessa mudança de postura do primeiro Benjamin Netanyahu? Olha, muito do que o Santana falou, que é o isolamento do Netanyahu e a pressão internacional que é cada vez maior e perder um aliado tão importante quanto os americanos seria crucial aí para a sustentação, inclusive das ações militares de Israel. Aqui tem um ponto importante que vai ser a pressão americana e é o discurso do governo americano, que é a questão humanitária. Ele não está questionando a ação militar, mas é como o Israel vai abrir entradas para a ajuda humanitária e isso é um apelo não só do americano, mas também de toda a comunidade internacional. As maiores vítimas de bullying são crianças e adolescentes de 11 a 15 anos. E os reflexos desse tipo de assédio podem aparecer ao longo de toda a vida adulta. Um estudo da Organização Mundial da Saúde, entretanto, aponta que a violência está migrando cada vez mais para a internet. Tanto o Leonardo quanto o Francisco já presenciaram amigos sendo hostilizados. Elas entendem que é errado, mas elas continuam. E muitas vezes os agressores se escondem por trás do celular. A pessoa está zoando e a outra nem sabe quem é. Isso tem nome, bullying. E ao contrário do que muita gente ainda pensa, essa é uma questão séria que, se deixada de lado, pode causar danos incalculáveis. O bullying é um problema global. E um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde mostra que esse tipo de assédio tem migrado cada vez mais para a internet. Ainda assim, os efeitos vão muito além das telas. A organização realizou o levantamento com 279 mil crianças e adolescentes, de 11 a 15 anos. Um em cada seis deles declarou ter passado por situações de bullying online. A taxa de cerca de 15% permanece estável entre meninos e meninas e representa um crescimento de três pontos percentuais em comparação com a mesma pesquisa de 2018. Outros 11% afirmam já ter sofrido bullying na escola. Os pais precisam estar sempre muito atentos à forma como os filhos voltam da escola, quais são esses sentimentos, se eles voltam tristes, se tem uma recusa em ir para a escola e perguntar por que isso acontece. E sempre, sempre contar muito com a escola. Então, ir até lá, contar o que está acontecendo. É um trabalho conjunto, não é um contra o outro. Neste Colégio de São Paulo, o esforço da direção é identificar, acolher, tratar e prevenir o aparecimento de novos casos. O assunto é tema em sala de aula durante todo o ano, mas, além disso, a coordenação também realiza eventos pontuais para reforçar a discussão. E o segredo está na valorização da diversidade. Todo mundo pode ser bom e pode ser diferente. Então, é esse o projeto. A gente cria correio elegante, gincanas, show de talentos, abordagens de concursos de redação, N fatores que envolvem a temática para que todos tenham a possibilidade de se expressar e compreender. Leonardo ouve a tudo com atenção e já entendeu o recado. Falta bom senso, porque você acaba tirando o direito daquela pessoa de ser feliz e acaba reprimindo aquela pessoa e se rebaixa também. Focando o que acontece nas redes, João, esses dados ruins reforçam a necessidade urgente de uma regulação eficaz e mais rígida das redes sociais? Sistema complexo, né? Acho difícil você resolver o problema partindo pelo resultado e não pela origem. Eu acho que é mais prudente que a gente faça campanhas como está fazendo na escola e que os pais passem a ter uma atuação e um cuidado maior relativamente aos seus filhos, o relacionamento principalmente, porque não é que as crianças e adolescentes brigaram para a internet, a sociedade mundial migrou para a internet. Então, todos estão usando a internet. Então, eu acho que é muito mais efetivo e eficaz, certo? Se você educar e trazer os pais, os educadores, os responsáveis para qualificar e orientar esse jovem de como é que ele deve proceder e utilizar a ferramenta da internet do que simplesmente você usar uma questão, digamos, de censura ou de penalização para a plataforma, certo? Pelo mau uso dela. E nós agradecemos a presença da professora de Relações Internacionais, Deníde Rosacker, e também do advogado, João Santana. Boa noite, Deníde. Boa noite. Obrigada. Até a próxima, João. Boa noite. Boa noite, cara. Boa noite, Deníde. E nós terminamos essa edição com o projeto do DJ Alok, em parceria com mais de 60 músicos indígenas, que foi apresentado esta semana no Museu do Grammy, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O álbum se chama O Futuro é Ancestral, e é fruto de mais de 500 horas de gravações. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite a todos, e até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite.